E aí a gente volta e o que que acontece? Galera, vamos ver? Olha! Bugou! Consegui bugar, velho! Consegui bugar de novo, cara! E aí, gente do Dragão da Mareza? Então, bom, hoje é dia de medo e louco. Hoje eu preciso te falar a verdade, jogar o poop no ventilador, meu brother. Meu brother, meu brother, meu brother. Eu não sei o que eu tô falando, porque eu tô nervoso nesse vídeo. Eu tô nervoso. Ah, Stux, por que tu tá nervoso? Me respeita, por favor. Me respeita. Tô bravo, velho! Tô bravo, tô bravo, mano! Ah, meu microfone tava bugado, não tá, galera? Eu sou eu que tô falando desse jeito mesmo. Enfim, vamos para o vídeo, galera. Seguinte, hoje estamos aqui num vídeo muito da hora. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês comentem aquela parada. O que tem na minha frente. Mas dessa vez é o que tem embaixo de mim. Comenta aí nos comentários o que vocês acham onde que eu estou. Primeiro, numa ilha. Segundo, galera, numa ilha de cogumelo. E terceiro, galera, numa ilha que tem um iglu da taiga, sabe? Da neve lá. Comenta aí qual que vocês acham. Mas antes, galera, hoje a gente vai falar sobre a Mojang. Sobre as paradas que ela vem falando no Twitter. Sobre os developers deles falando sobre algumas coisas da atualização no Minecraft. Minecraft 1.16 e que não vai acontecer. E a gente vai tentar entrar em um acordo aqui. Entra em um acordo não. Entra em uma discussão onde que vocês também vão participar, tá? Então o comentário tá aí aberto aí pra vocês comentarem e falar o que vocês acham realmente dessa atualização do Minecraft que vai vir. Lembrando que tudo que eu falo antes daqui é um achismo meu. Mas a maioria deles também tá no Twitter falando que não vai acontecer e tudo mais. E outras coisas são realmente coisas que acontecem no Minecraft. Então nem tudo é achismo, mas a maioria é. Mas enfim, se você comentou, galera, que eu estou no meio de uma... Olá! Você acertou! Parabéns! KKK e aí, man! Cara! Uma ilha, velho! Fui nascendo uma ilha, meu brother! Barra! Não, não é Spomponte. O que eu fiz? Balocate! Vamos procurar uma vila, galera! Enfim! Hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do Minecraft. Aqui vai vir essa semana. Hoje é segunda-feira, né, galera? Então depois de amanhã vai vir a nossa querida atualização do Minecraft. E essa atualização do Minecraft vai ser o bicho, tá? Vai ser o bicho. Porque vai ser finalmente uma semana de atualização do Minecraft em que não vai ser o bug bashing. Bashing, como eles vêm dizendo por aí no Twitter. Que é tipo arrumar o bug, sabe? Eles estão falando sobre isso há umas semanas que eles estão fazendo snapshot apenas para arrumar bug dentro do Minecraft. E essa semana, dia... Nem sei que dia vai ser, meu brother. Dia 13, quarta-feira, galera, vai vir finalmente uma atualização do Minecraft em que vai trazer muita coisa massa ao jogo. Pelo que parece, essa vai ser a atualização dessa snapshot que vai vir. Olha, que louco, mano! A textura dele não tem um olho. Que legal! Que legal! Eu adoro esse Blacksmith aqui, mano. Eu adoro ele. Uma das minhas casinhas preferidas dentro do Minecraft. Ela é muito bem feitinha, muito bonita. Enfim, o que acontece, galera? O Minecraft vai atualizar agora para a versão 20W19... Não! 20W20A. Vocês estão... Meu Deus! É muita atualização. É muita atualização que eles estão soltando 24 horas por dia. 24 horas por dia não, né? Pelo menos uma vez na semana. Para quem ainda não está habituado às atualizações do Minecraft, está meio perdido nesse vídeo, não está entendendo o que eu vou falar, eu vou dar uma breve explicação. Seguinte, galera. Para o Minecraft atualizar de uma versão release, ou seja, a versão oficial do Minecraft, por exemplo, a versão 1.15, que lançou o update do Bugs, o update das abeias, sabe? Para eles atualizarem da versão 1.15 para a versão 1.16, nesse meio, entre eles, galera, existem as snapshots, sabe? As snapshots, que vai desde a 1.15 até a versão 1.16. Ou seja, eles separam essas snapshots por esses números estranhos. 20W19A, 20W17B, sabe? Esse tipo de atualização. Nessa snapshot, eles vão atualizando de pouquinho em pouquinho o Minecraft para a versão 1.16. Eles fazem isso justamente para encontrar alguns bugs nas atualizações que eles vão colocar e tudo mais, porque não seria bom eles atualizarem o Minecraft diretamente para a versão 1.16, sem ao menos os jogadores jogarem as snapshots para relatarem bugs, ok? Entendeu? Até porque tem aqui, ó, report bugs, que a gente pode reportar alguns bugs que a gente encontra dentro do Minecraft. Inclusive, eu quero reportar um bug que aconteceu hoje na minha série Minecraft Quarentena, tá? E eu realmente não sei até agora o porquê aconteceu aquilo lá, Mas eu vou tentar demonstrar para vocês novamente aqui. É o piglin. Eu vou tentar realmente fazer do jeito que aconteceu lá na nossa série. E até agora eu realmente não entendi. O pessoal também não entendeu por que aconteceu aquilo na nossa série de bugar a textura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui. Pronto. Eu fiz assim, mais ou menos, dessa maneira. De madeira, coloquei aqui um slab aqui embaixo também, de madeira. E fiz o seguinte, fiquei olhando para cá, no F1, saí do Minecraft, ok? Saí da tela, entre aqui, edit, reset icon, tá? Tanto que aqui, ó, a quarentena, ela está bugada, olha, bugou a tela novamente. De novo, eu não sei o que aconteceu, tá? A outra hardware é a única que está certinha. Enfim, o que acontece? Quando a gente acaba entrando na nossa tela, ok? A gente faz isso aqui para ver se a gente consegue atualizar aquele ícone e tudo mais, né? A gente dá uma andadinha e tudo, dá uma olhadinha para cá e tal. Dá um F3T, depois dá um F3A. E aí acontece o bug de textura que existe nessa 20W19A. E eu não sei como é que eu consegui esse bug, não sei. Não sei direito, mas eu saio do jogo, venho aqui, vejo que está funcionando. Agora a quarentena está funcionando novamente, não entendi por que. E aí a gente volta e o que acontece, galera? Vamos ver? Olha, bugou. Consegui bugar, velho. Consegui bugar de novo, cara. Está vendo? Bugou a textura. Eu não sei o que acontece. Se é só porque eu atualizo o ícone do jogo e acontece isso. E o pior de tudo, galera, eu tenho que fechar e abrir novamente o jogo. Então eu vou ter que fechar e abrir novamente o jogo. E a gente continua falando sobre isso daqui a pouco. Pronto, galera. Voltamos aqui e vamos entrar novamente. Vamos ver se está bugado. Eu tive que fechar e abrir o meu jogo novamente. Então, assim, existe esse pequeno bug de textura. Acabei encontrando o que é bem legal porque eu gosto de encontrar bugs. Eu gosto de encontrar defeitos dentro do Minecraft. Eu acho isso muito legal. E também sempre trago para vocês. Tanto que meu canal é de curiosidade e de bugs dentro do Minecraft. E a gente já encontrou vários e inúmeros dentre todos esses meus vídeos que eu já gravei até hoje. E a gente encontra cada bug louco. E eu encontrei esse daqui. Acho legal. Não vou reportar. Se vocês quiserem reportar, pode reportar. Porque provavelmente outras pessoas já devem ter encontrado isso. Provavelmente está ligado a resetar o ícone do mapa, tá? E aí quando a gente reseta o ícone do mapa, acaba resetando talvez a textura inteira do Minecraft. Mas enfim, galera. Esse não era o intuito do vídeo. Mas foi legal até a gente encontrar esse bug. Mas o que eu quero demonstrar aqui para a galera, para vocês, é o que a Mojang fala que vai fazer. E na verdade não cumpre. O que é uma parada muito triste. Às vezes até tá. Eu sei que ela não fala que vai fazer. Mas a expectativa dos jogadores é tão grande no tal assunto que ela faz um desdém gigante. Ou seja, está nem aí para o que a gente pensa, galera. Seguinte. Existia antes dois blocos dentro do Minecraft que não tinha servida nenhuma. Era o Smith in Table e a Flat in Table, galera. Tanto que a gente pode craftar as duas até hoje dentro do Minecraft. E elas não funcionam perfeitamente. Essa daqui já está funcionando. Essa daqui é para o upgrade de Netherite, né? Que estão usando agora. Eu achei que poderiam ter usado de outra maneira isso daqui. Mas tudo bem. Já que eles usaram dessa maneira, tá tudo bem. E essa daqui, galera. A gente não pode usar. Tá vendo? Estou clicando com o botão direito do mouse. E não vai. Não podemos usar essa daqui até agora. Ela já foi acionada desde a versão 1.14. Se eu não me engano, na versão 1.13 essa versão foi adicionada. Essa Flat in Table. Na verdade, deixa eu procurar aqui no Google, velho. Flat in Table. Flat in Table. Table. Minecraft. E a gente vai ver há quanto tempo isso daqui foi adicionado dentro do Minecraft. Vamos ver. Ó. Foi adicionado na versão... Deixa eu... Na versão 1.14. Realmente. Na versão 1.14, galera. Meu Deus. Eu não estou acreditando. Desde a versão 1.14 até agora eles não atualizaram isso daí. Então. Isso aqui é uma coisa que eles falaram que ia atualizar. Dentro de algumas versões. Quando eles soltaram isso na 1.14. Eles falaram. Ó. A gente vai atualizar em algumas versões. Passou 1.14. Passou 1.15. Estamos lá na 1.16. Até agora não fizeram nada. Fizeram na Flat in Table. Então o que a gente espera é que a Flat in Table seja atualizada na próxima snapshot do jogo. E também se não for atualizada nessa snapshot do jogo, Nether Update, provavelmente vai ser atualizada no Cave Update. O que eu espero demais. Mas uma das coisas que mais me deixou triste, galera, é o seguinte. Portal. Nether Portal. A gente vai aqui pro portal do Nether, galera. E a gente vai exatamente... Deixa eu esperar um pouquinho do Nether. Porque aqui trava pra caramba quando a gente entra nesse mapa aqui do Nether, velho. É incrível. Olha aí. Mano, trava demais, meu brother. Trava demais. Eles tem que arrumar isso aqui, velho. Urgente, brother. Urgente. Arrumar esse bug aqui de travagem urgente. Enfim, galera. O que que acontece? Uma das notícias mais tristes dentro do Minecraft até hoje que eu achei. Sinceramente, eles não vão atualizar a Fortaleza nessa versão. E assim, eu quero que vocês agora comentem aí nos comentários. Vocês acham que é tudo maladainha? Ou seja, tudo marketing? Ou vocês acham que eles realmente não vão atualizar? A Fortaleza dentro do Minecraft. Assim, eu acho que eles não vão, tá? Porque eles twittaram lá daquela maneira. Eu acho que não é pra criar alguma tensão no Minecraft nem nada. Ou tipo, ah, eles vão adicionar sim e tal. E depois vocês vão ver que vai ser bem da hora. Eu acho que não, tá? Mas eu espero que sim. Eu acho que não. Mas espero que sim. Que seja atualizado, tá? Vamos ver se nessa nova atualização aí do Minecraft eles vêm atualizar a Fortaleza. Que se eles atualizarem a Fortaleza, eu quero dar duas sovas de palmas assim, ó. E dar dois mortal pra trás, galera. Mas enfim, comentem aí nos comentários. Quero que vocês respondam aí se vocês acham que vai vir a Fortaleza ou não. Outra coisa também, galera. Eu quero que vocês já comentem agora nos comentários o que vocês acham que vai ser atualizado na versão 20W, 20A do Minecraft. Que é aí pra vocês aparecerem no vídeo de terça-feira, tá, galera? De amanhã, ok? Comenta aí nos comentários que eu quero fazer um vídeo de amanhã da atualização do Minecraft. Então comenta aí que atualização vocês acham que vai vir para a versão 20W, 20A do Minecraft, ok? Muito obrigado por ter sucesso agora. Valeu, tchau, tchau. E aí